E aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo aqui ao canal pessoal no vídeo de hoje está indo mostrando para vocês essa bela moeda de um real das Olimpíadas do Rio 2016 essa aqui em questão é a moeda do judô tá bom essa moeda se ela tiver um defeito pessoal específico que eu vou estar mostrando aqui no catálogo pode estar valendo um bom dinheiro então acompanha o vídeo aí até o final para você saber que defeito é esse e quanto que pode estar valendo essa moeda do judô das Olimpíadas tá bom então vamos lá pessoal para mais informações valores atualizados de catálogo tá bom como base de referência tá como sempre menciono os valores de catálogo é só uma base de referência só temos aqui a moeda do judô das Olimpíadas do Rio 2016 temos aqui o valor facial de um real pessoal olha só temos aqui essa minha aqui tá no estado de conservação MBC ela não tem nenhum defeito também vou estar passando esses valores para essa mesma moeda aqui sem nenhum defeito aí caso você tem uma dessa tá bom olha só temos aqui o outro lado da moeda a moeda do judô já vou estar mostrando aqui já a capa do catálogo sem enrolação que vai ser por ele que eu vou estar passando aqui esses valores para vocês como base de referência de valores tá bom como eu já mencionei ó eu vou estar utilizando esse catálogo aqui moedas com erros do ano de 2023 é por ele que eu vou estar passando esses valores essas informações aqui de quanto que pode estar valendo essa moeda aqui do judô de um real das Olimpíadas do Rio 2016 Olha só se você tem uma dessa aqui vai saber agora quanto que pode estar valendo a sua uma moeda MBC pessoal é uma moeda dessa aí que a gente consegue pegar no troco tá bom então ela é uma moeda MBC uma moeda já circulada então esse valor que eu vou estar mencionando aqui para vocês agora deixa eu só vir aqui a folha porque tinha fechado o catálogo né eu vou estar ajeitando aqui o catálogo e vamos para os valores pessoal essa aqui se for no estado de conservação MBC que é igual essa minha que eu tô mostrando aqui para vocês agora a moeda do judô tá bom ela foi catalogada no valor vamos lá de dois reais pessoal tá ela foi catalogada no valor de dois reais sendo uma MBC tá bom se for no estado de conservação de Subirba três e se for FC flor de essa moeda foi catalogada no valor de cinco reais esses são os valores para essa moeda aqui das olimpíadas do Rio 2016 essa em questão do judô sem nenhum defeito então se você tiver uma dessa aqui do judô ela vale entre dois a cinco reais tá bom pessoal são esses valores para essa moeda aqui do judô sem nenhum defeito tá agora se ela tiver um defeito que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês como identificar aí sim ela vale um bom dinheiro então aqui ó temos aqui a moeda do judô ela sendo uma reverso horizontal pessoal então para você identificar se a sua é ou não uma reverso horizontal você vai fazer o seguinte ó você vai pegar sua moeda desse jeito aqui ó a forma correta aqui que você tem que deixar a moeda desse jeito ó nota aqui o Brasil como vocês podem estar vendo deixa eu aumentar aqui um pouco mais ó nota aqui o Brasil você vai colocar assim desse jeito certo ó o valor facial aqui tá bem retinho aí você vira novamente tá E aí ficou desse jeito aqui ó a forma correta aqui ó o judô aqui ó tá aqui o Brasil retinho aí você vai fazer o seguinte você vai pegar você vai girar de baixo para cima no padrão reverso moeda isso é muito importante tem que ser de baixo para cima o giro para você tá identificando tá olha só pegou a moeda desse jeito aí você gira de baixo para cima no padrão reverso moeda se o valor facial ficar dessa forma aqui ó significa que a sua moeda não tem nenhum defeito nota aqui que o real tá bem retinho certo agora se você girar e ficar dessa forma aqui pessoal ó aí sim um reverso horizontal nota aqui ó que o real tá de lado certo então uma revés horizontal aqui no caso a direita tá se você girar e ficar dessa forma aqui ó um reverso horizontal à esquerda e se de repente você girar e ficar assim ó de cabeça para baixo é um reverso invertido aqui no catálogo não tem essa aqui reverso investido eu acho que não achar ainda não foi catalogado então se de repente você conseguir uma moeda dessa aqui do judô reverso investido provavelmente aí vai ser uma das únicas política então vai valer um bom dinheiro então fica de olho aí na sua moeda pessoal bom então vamos lá você encontrou a sua moeda eu falei que essa aqui era uma revés horizontal à direita então vou deixar dessa forma aqui ó bom você fez o giro igual eu mostrei de baixo para cima no padrão reverso moeda certo e aí ficou dessa forma a sua moeda é um reverso horizontal à direita então segundo esse catálogo aqui que eu mostrei a capa do ano de 2023 como uma base de referência de valores a moeda do judô reverso horizontal à direita foi catalogado no valor de 280 reais isso mesmo 280 reais é esse valor aqui para a moeda do judô das olimpíadas do rio 2016 se ela for um reverso horizontal à direita então essa moeda aqui do judô das olimpíadas pessoal ela pode chegar a valer entre 2 a 280 reais são esses valores aí para essa moeda do judô que foi catalogada aqui nesse catálogo moedas com erros do ano de 2023 tá bom pessoal eu tentei passar aí o máximo de informações para vocês a respeito dessa moda aqui das olimpíadas espero que vocês tenham gostado desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo o o o o o o o o